Olá a vocês, seja bem-vindo a Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu quero comentar um vídeo que viralizou recentemente na criança destruindo a escola e pedagogos não fazendo nada, e como aquilo escancara, assim, por que a gente tem um país de merda? É porque a gente tem um país de merda e educadores de merda, e aquilo ali escancarou claramente. Isso, vou colocar o vídeo aqui rodando um pouquinho pra você saber qual vídeo que é, é isso aqui. Se você não reconheceu, vai procurar na internet, tem um link na descrição, mas enfim. Qual que é a história? Menino de 7 anos de idade tá puto na escola destruindo tudo, os pedagogos não sabendo o que fazer, e nos comentários, em todas as manchetes, ninguém sabia o que fazer. Qual que era a coisa certa? Pare ouve, seja assertivo, saber ser uma pessoa. Porque metade queria falar, ai, tadinho, e metade queria sentar porrada. Quer dizer, ninguém sabe ser um ser humano que negocia. O que é, aliás, o problema de por que aquela criança tava fazendo aquilo em primeiro lugar. Por quê? Porque os pais dela não ensinaram ela a ser calma e negociar, e explicar, e falar, e evitar que aquela situação aconteça em primeiro lugar. E as pedagogas ali também não sabiam. Então, é um problema endêmico. Não é aquilo. É Brasil. E não é nem Brasil, é mundo. Você tem isso em vários países diferentes. E, ok. Qual que era a situação? Qual que era a resposta? Eu tenho que me acalmar constantemente nesse vídeo. Qual que era a resposta correta? Parar e falar pra criança. Primeiro, para. Para. Tira ela dali, coloque em algum lugar que ela não vai fazer isso, e agora vamos conversar. O que que aconteceu? Você acha que tá certo o que você tá fazendo? Deixa eu te ouvir. O que que aconteceu? Como é que você tá se sentindo? Assim, 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 sabe? Então, você só faz o seguinte. Você faz isso, isso e isso, que isso aqui é o certo. Você tá nervoso com o coleguinha? Por quê? Porque tá o brinquedo, tá, não sei o que. Vamos tentar entender. Ok? Ouve, traz o coleguinha, conversa. Então, quando isso acontecer de novo, vocês façam isso, isso e isso e isso. Ok? Mostre. A criança, ela não tem assim a iluminação divina que desce na cabeça dela, e mostra pra ela, tipo, oh, é isso que você deve fazer. E enfiar a mão na cabeça dela também não vai resolver o problema. Você não consegue inserir conhecimento por diferencial de pressão com mão na bunda da criança. Não existe isso. E muito menos com o nada, que é o que as pedagogas estavam fazendo. Não vão fazer nada, esse é o nosso plano. A gente vai fazer nada até que a situação se resolva. Quer dizer, é meio plano Dilma de resolução da economia. Quer dizer, você acabou com um país só de bunda mole e um país só de violentos. Quer dizer, ou você acaba com o socialismo ou com o fascismo. Não surpreende que esses sejam os dois sistemas que dominam hoje, politicamente, o Brasil e outros países bem grandes. Não, não surpreende. Agora, cadê ensinar? Cadê mostrar? É isso que faltou ali. Vamos pegar a criança, primeiro, acalmar. Vamos negociar. Segundo, calma. Deixa eu te ouvir. Ok, você foi ouvir. Deixa eu te mostrar o que é o certo. Ó, o certo é fazer isso aqui. Agora, vamos lá e façam. Fez o certo. Legal, ótimo. Reforça. Vamos mostrar pra você que isso deu certo. Vamos deixar isso claro. Ah, mas é uma criança. Vai ter que fazer isso de novo e de novo. É. Parte de ter uma criança é educar ela, tá? Não é só ter a criança jogava no mundo e falar É, agora dá certo, sabe? E essa falta de conhecimento sobre educar crianças, eu acho que é um dos problemas mais fundamentais mundiais. Quer dizer, não adianta você querer falar de pacifismo, de respeitar a religião do outro, de vamos colaborar, de preservar. Mas não adianta você falar disso quando você não tem os valores básicos de não violência, de negociação e de dignidade pessoal também, que é muito importante a educação brasileira, às vezes não tem. Não custa. É só você saber se é um pai decente. E tem um livro, se chama Eduque com Carinho, mais ou menos desse tamanho aqui assim. Não é muito difícil. Se você leu ele, você tá habilitado pra criar uma criança. Não é difícil. E tem uma ciência inteira ao redor disso que se chama análise do comportamento. A gente, as questões sobre como criar uma criança, na verdade, já estão fechadas de maneira geral já tem uns 10 anos. E nenhuma pedagoga sabe disso porque isso não é ensinado pelo MEC. Não é ensinado nas universidades de pedagogia, nos cursos de pedagogia. Eles veem Vygotsky e Marx, que é só opção do ciência, não devia nem ser levado a sério nem por um astrólogo. E Piaget, que é, né, né, tá bem desatualizado, precisa ser muito atualizado. Então, falta isso. E falta isso pros pais. Se você quer descagar esse país, comece pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, pelas crianças ao seu redor. Ensine o que tem que ser feito. Ensine não violência. Ensine negociação. Ensine conversação. Ensine paciência e tenha paciência. E saiba o que uma criança aprende observando. Coitadizar ela é nada. Você não vai resolver. Ai, tadinha, não. Então a gente tem que aceitar e não punir porque a criança é assim e a gente tem que fazer a escola se adaptar a ela. Puta que pariu. Não, você tem que ensinar. Você tem que ensinar valores básicos pro ser humano. Se ele se recusa a aprender isso, você tem que ensinar isso. Não adianta falar, bom, então vamos criar uma sociedade onde ele pode ser um psicopata e daí tudo bem. Ele pode ser agressivo com todo mundo e daí a gente vai ter que se adaptar, né? Não, Jume. E dar porrada é só o resultado daquele comportamento. Aquela criança é a criança que daqui 15, 20 anos vai estar falando, é, tem que espancar as crianças mesmo pra aprender. Porque, claramente é assim, né, aula de matemática tinha que ser com bastante beisebol na cabeça. Porque daí aprende mesmo, né? Nossa, funciona que é uma lindeza, né? Uma educação pacífica e uma educação de valores básicos assim é a coisa mais fundamental se a gente quer não detonar a humanidade como um todo. Vamos começar por aí, por favor.